Olha aí rapaziada, não tá saindo vídeo esses dias, olha o tempão como tá aí ó Tempão chuvoso, tem umas semanas chovendo direto aí Aí não tem boca dar uma caçada assim não É chuva, chuva em cima de chuva E assim quando o tempo dá uma parada de chuva aí Amanhã se Deus quiser, se der uma parada de chuva, vou dar uma votona aí Ver se rende um conteúdo pra vocês, mas a chuva tá aí ó Chuvando a boa, só dá uma parada de cara meio dormindo E é isso aí rapaziada, quando a chuva passar aí nós volta com tudo